Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu estou jogando com o Drogos hoje, né? Eu vou jogar com o Drogos porque eu estou gostando bastante dele e ele sim está OP, tá? A Maeve não está OP, quem está OP é o Drogos e por isso que eu vou usar ele aqui hoje, entendeu? Se você pegar o Drogos numa competitiva, tem o tanque ou não, você mata de geral, mas aí você não pode ficar morrendo o tempo inteiro. Onde está o gordo? Eu não estou amando... Apesar de eu estar amando... Vou pegar esse aqui porque... Jogar com Drogos é... Opa, 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 opa... O que acontece... Eu não sou tão bom assim de Drogos, então se eu não jogar bem aqui agora, vocês ignorem... Não, não está acontecendo... Ah, eu não consegui estourar... Ó... Você viu o bug que deu? Quanto que tá, G? Ah, tá ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olá. Consegui! Ah, moleque! Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente ganha. Eu nem vi que tá do outro lado direito. Esse aqui não tem tanque. O único que eu esqueci é isso. Mas vamos lá, vamos lá. Olha, vamos lá, hein. Vamos lá. Vou vir aqui, ó. Vou dar aquela voada. E eu tô vesgando já com jogos. E já vou morrer! Sai, não! O que que eu fiz? Ah, amei. Ela tava me atacando, eu não ouvi. Eu não ouvi ela. Eu tava falando. Eu só falo. Mas tudo bem. Desculpa, time. Desculpa. Eu juro que eu vou tentar melhorar agora. E tem um monte de cachorro latindo na rua. Vocês vão ouvir o latido deles. Mas vamos lá. Vamos continuar. A vida continua. Entendeu? A vida continua. Voltaram geral? Eita, Giovanna! Ai, 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 ai. Ó, a merda! Sai! Sai! Nossa, mano! Me tira que eu falo. Ai! 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 Sai! Não, eu tava... Não, eu tava... Não! Vai, ô, 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 ô. Ah, não, mano. Não, não. Ah! Tur, vou te ficar no meio. Vai. Vai que a gente ganha. Segura aí. Boa, time. O importante é o meio. O importante não é morrer, não. O importante é o meio. Eu tô... Toma, uma só. Uma só. Vai lagar a mão e ficar me seguindo. Caramba. Ele não anda, cara. Cadê ele? Cadê ela? Ah, tá, agora era. Nossa, fez que bonito agora. Ó, sai daqui. Não, você tá... Sai, de graça! O que que eu tô fazendo? Eu vou morrer pro jogo? Não! O que que eu vi? O que que eu vi? Agora eu fui noob. Agora eu fui muito noob. Ó o nome do cara Alcatraz. Gostei, gostei. Alcatraz é bem famosa. Se não conhece, dá uma pesquisadinha aí. Não o player, mas Alcatraz é bem famosa. Eu tô vendo o Drogon aqui em cima. Nossa, eu tô vesgando demais, cara. Ai, a Ivie tá aqui. Não morre. O que tá acontecendo? Travou, travou. Nossa. O coração doeu agora. Não sei se, já era. Já era, perdemos. Ou caiu, não sei. 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Sim Pô mulher, você perdeu a oportunidade agora Vamo lá, vamo lá, não tem problema não Não tem problema Vou ficar aqui em cima porque se eu for ali pra baixo eu vou morrer Opa boa Ó Ó a Maeve, a Maeve A Maeve, cuidado com a Maeve, a Maeve Eu tô vesgando bonitas Ah, ali, ali, ali O que que eu fiz? Não, 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 eu vou morrer Sai, sai daqui Sai, não, eu não acredito nisso Não Pô, eu não tô... Ah mano, mentira que a gente vai perder, cara Fica no meio Meio time, meio time Ah mano, você tá de sacanagem com a minha cara, velho Vocês não sabem ficar no meio, não? Pelo amor de Deus, cara Toma, seu otário Brinca com a peludinha Tempo de vida Ah mano, o que que essa Eeve veio fazer aqui? Deixa eu fechar minha porta, pegar uma porta, cadê eu? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Timae Eu não lutei ainda, por que né? Mas preciso Ó 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 A Maeve aqui atrás Cadê? A Eve ali ó A Eve ali ó A Eve e a Maeve Eve e Maeve juntas Eve e Maeve juntas Ah mano, bugou! Porcaria, velho Ó Ó Mil de dano, eu sei que dei Haha Matei pelo menos Mano, eu tô muito vesgo Ah Que Mentira que eu não matei ela Eu... AH Não, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Needy healing Needy healing Aentee 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 Mano, ah, mano, mentira que eu errei tudo! Olha isso, mano, eu vesguei demais! Que porcaria... Ótimo, mas dá pra ganhar, vai, dá pra ganhar, a gente consegue ganhar. Mano, como que eu não acertei um tiro nesse desgraçado? Eu vou morrer, 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 morrer... Eles não estão ficando no carrinho, vocês estão vendo, né? Eles estão saindo bastante, então... Vai, time, a gente consegue ganhar, é só... Calma... Mata-se a mim, desgraçado! Porcaria... Agora eu vou lutar, se eu precisar, hein? Não vou gastar minha ultima toa, não. Mas vamo lá, vamo lá! Eu tô dando muito pouco dano, isso sim. Ó, o droga dele pegou o Demolidor! Ai, caramba, meu gente, coitado! Ó, o barulhinho! Vamo lá, hein, vamo ganhar isso aqui, porque, né? Ó, 10 minutos, cara! Vamo lá! 3... 2... 1... Que arma dourada do Androx? Eu não sei se... Olha que vaca! Ah, mentira! Mano, olha só esse desgraçado! Como que você tá me acertando, seu lixo? Sai! Ah, não, mano! Olha isso! Vai, Eve! Vai, Eve! Você consegue, Eve! Acredito em você, Eve! Jesus! Ó, se vocês querem ver eu passar vergonha agora? Eu vou lutar e não vou matar ninguém! E se for necessário também, né? Porque eu acho que não precisa, né? Boa! Ih, sai fora, sai fora! Daqui! Socorro! Sim! Vem cá, seu desgraçado! Toma! Aqui! Boa! Mais uma! Boa! Boa! O doce do título de vitória! Hum! Adoro fazer uns cruzes no final! Bom! Fica a melhor jogada, agora! O que eu sou o maior! O que você quer que eu possa fazer? Você você quer que eu possa fazer 15 meis! . 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